Olá amigos do meu canal, estamos aqui na estrada do Pontal para fazer algumas imagens aéreas aqui da região, valeu? E se você não se inscreveu no meu canal, vá lá, se inscreva, e depois de se inscrever, assistir o vídeo até o final, deixe o seu like, é muito importante para mim, um forte abraço a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E hoje o tempo não está muito bom para voar. Está limpinho o céu. Não tem sol suficiente para melhorar as imagens. Mas vamos ver no que deu. E se você não se inscreveu no canal. Vai lá. Se inscreva. É de graça. Assista o vídeo até o final. Deixe seu like. Isso é muito importante. Um forte abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.